O valor do Santo Rosário 26 de outubro de 1995 As flores do meu jardim começam a ter vida novamente Elas estão se abrindo para receber o meu Santo Filho com toda a sua beleza e perfume São os filhos e filhas que me defendem de toda a manobra do Satanás Ele quer destruir a igreja do meu Santo Filho e pouco tempo lhe resta Agora ataca as imagens minhas e dos santos Ele até pode fazer mais do que já está fazendo mas não tudo O rosário recitado pelos meus filhos é a segurança dos que ainda restam Meu filho Jesus colocou entre ele e a igreja um tempo e este tempo está se esgotando Foi quando, há 98 anos atrás Ele pediu para destruir a igreja de Pedro Nesta época, o Santo Papa viu a conversa dos dois Daí, Deus deu um prazo Apenas um século Nós dois não paramos de derramar graça sobre vossas casas deixando assim livres do castigo que virá tão breve Olhem meus filhinhos, carinhosamente cada Ave Maria que vocês recitam Eu ouço uma por uma Mas façam bem pausadas Não precisam rezar ligeiro para que o diabo com isto fique mais tempo longe de vocês Ele urra, ele xinga quando vocês dizem Ave Maria cheia de graça A inveja dele é devastadora Se fosse possível, ele destruiria todos os rosários do mundo para não mais falarem no meu nome Hoje, meu Santo Filho Jesus é quem cuida desse assunto Pondo um limite na fúria dele para não ferir os que fazem as novenas É o momento de maior raiva dele Quando todos os filhos de fé começam a recitar o Santo Rosário Ele fica fora das igrejas, urrando e xingando o meu santo nome Nas casas, quando alguém está rezando Ele, o Satanás Faz de tudo para que um filho ou uma filha Venha a adormecer ou não dar muita atenção nas palavras Só para me ver desprezada na boca dos meus filhinhos Filhinhos queridos Eu, vossa mãe, rainha do céu e da terra Tenho por obrigação ajudar vocês nas suas caminhadas Neste pouco tempo que resta Mas não se esqueçam Façam tudo para agradar o meu Santo Filho Jesus Ele que é a fonte de toda a segurança de cada uma vida Obrigada, meus filhinhos Não deixem mais de orar Façam sempre que puderem em nome do meu Santo Filho e meu, vossa mãe Fiquem com a paz de meu filho e minha Maria, rainha do céu e da terra Se você gostou, assista a playlist no final Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e comentar A sua opinião é muito importante para nós Obrigado por ter chegado até aqui Que Deus te abençoe Fui 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 Obrigado.